Conversando sobre o Evangelho. Amém? Estamos há algum tempo falando de pontos essenciais do Evangelho de Jesus Cristo. E hoje vamos avançar para um tema extremamente importante dentro do Evangelho de Cristo. Vamos falar, para usar uma palavra grega, metanoia. Para usar uma palavra portuguesa, arrependimento. Amém? Este é um tema extremamente importante para quem deseja ter uma experiência real de entrar e viver no Reino de Deus. Poder conhecer e experimentar todas as benesses do Reino, a vida do Reino e poder viver como um verdadeiro cidadão do Reino de Deus. Sem o arrependimento, é impossível que qualquer homem experimente o Reino de Deus ou vivencie experiências do Reino de Deus. Vamos ler dois textos? Quero ler inicialmente Marcos. O Evangelho de Marcos, capítulo 1. Quero ler com vocês o versículo 14 e 15. Quero que vocês abram também a escritura no Evangelho de João, capítulo 15. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 14 de João, capítulo 15. Primeiro Marcos, primeiro, depois João 15. Peço que você abra sua Bíblia. Peço que você acompanhe a leitura. Depois vamos fazer uma breve explanação. Primeiramente, Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15. Que diz assim. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus. Dizendo. O tempo está cumprido e o Reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Capítulo 14, capítulo 15, desculpe-me. De João, versículo 1 até o versículo 14, diz assim. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como pode o ramo produzir fruto? Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecer, diz, em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e apanham, lançam no fogo, e o queimam. Se permanecer, diz em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiser, diz, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito isto, ou estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Vós sois meus amigos, e se fazeis o que eu vos mando. Vós sois meus amigos, e se fazeis o que eu vos mando. Vós sois meus amigos, E se fazeis o que eu mando. Glória a Deus. Queridos, como já foi anunciado, vamos falar hoje sobre arrependimento. O primeiro texto que nós lemos, Marcos capítulo 1, versículo 14, o evangelho, o proto-evangelho, que é o primeiro evangelho escrito, já abre o seu primeiro capítulo anunciando, e dizendo que o próprio Cristo dizia que o tempo estava cumprido. Ou seja, a humanidade atingiu o tempo, a humanidade atingiu a maturidade, o tempo necessário para que ela pudesse então experimentar o reino de Deus, para que ela tivesse as condições de compreender a verdade de Deus e então assumir o seu lugar, assumir a sua posição dentro do reino de Deus. Quando ele diz, arrependei-vos, porque o tempo está cumprido, isso certamente faz referência ao mesmo que o apóstolo Paulo disse em Gálatas capítulo 4, quando ele diz que na plenitude da dispensação do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para nos tirar da escravidão da lei, para nos tirar do jugo da lei e para nos conceder a adoção de filhos. Como já falamos outrora, a expressão adoção, roiotesia, significa a posição de filhos. Então, quando Paulo diz que, vindo à dispensação da plenitude do tempo, ele faz referência exatamente ao momento de todos os tempos passados, em que a humanidade foi passando da infância, à sua juventude, à sua maturidade. Em outras palavras, quando Cristo, ele se encarna, vem ao mundo, e então Cristo de Deus nasce de mulher, este é o momento em que o homem está pronto, em que o homem está preparado, é o tempo em que o homem já passou pela fase da infância, por aquela visão rudimentar da lei de Moisés, da lei de Italião, daquela lei que, embora necessária naquele tempo, mas é uma lei ainda muito elementar, uma lei que não expressa ou que não manifesta a justiça divina. Então, vem Cristo dizendo, olha, o reino de Deus chegou. Não que ele tenha chegado de algum lugar para outro lugar, mas é uma referência ao tempo, ou seja, o reino de Deus está aqui. Inclusive, se traduz muito melhor, ao invés de estar próximo para o reino de Deus, está perto, ele está presente, ele está no meio de vós, ele está dentro de vós, agora cabe ao homem ver este reino e cabe ao homem, portanto, por uma decisão no seu coração, entrar nesse reino. É isso que Cristo fala em João, capítulo 3, versículo 3, ele diz que é necessário o homem ver o reino de Deus, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus e no versículo 5, ele diz, não pode entrar no reino de Deus. E quando se fala, portanto, da experiência de reino de Deus, ao ler a escritura, é tudo muito bonito, é lindo, porque o reino de Deus é não somente a presença de Deus no homem, mas, sobretudo, a comunhão do homem, uma vez caído, agora, resgatado, trazido de volta à casa do pai, como na parábola do filho pródigo, é o retorno, e ele, então, reintroduzido na casa, reintroduzido no lar, reintroduzido na família, e agora, portanto, naquela comunhão maravilhosa, naquele grande banquete, naquela festa, sendo recebido pelo pai, recebendo sandálias novas, vestidos novos, não é? o anel no dedo e poder, então, agora, retornar à amizade, retornar à comunhão, como que a Escritura chama de reconciliação. Não tem experiência melhor e não tem maior experiência para o homem do que essa experiência do reino de Deus. Entretanto, quando olhamos para a nossa experiência, e aqui é onde nós encontramos o primeiro entrave, não é? quando olhamos para a nossa experiência, nós verificamos que, a despeito do quanto nós sabemos e falamos do reino de Deus, falta-nos experiência desse reino de Deus. Por muito tempo, eu me questionei, por bastante tempo, confesso aos irmãos, vocês nem imaginavam os questionamentos que vinham à minha cabeça no sentido de buscar um caminho prático, não uma receita, mas era um questionamento que dizia, ora, onde está essa distância ou em que consiste a distância do entendimento de reino de Deus para a experiência? Não sei se vocês já pensaram isso, já questionaram isso, ou já sentiram isso, mesmo que intuitivamente, porque é muito bonita a história, a escritura, quando Cristo prega, quando os apóstolos pregam, e anunciam essa chegada desse reino, e Cristo dizendo em Lucas 17, o reino de Deus está dentro de vós, e estão nessa busca de compreender essa distância entre nós e a experiência do reino de Deus, uma vez que há o entendimento, mas falta-nos experiências profundas, experiências verdadeiras, e quando eu digo experiências verdadeiras e profundas, eu me refiro a um coração novo de fato, de verdade, e eu sei que Deus já tem trabalhado muito dentro de nós, há muita transformação que já foi feita, mas ainda essa transformação é muito pequena em relação a tudo aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós, o reino de Deus é muito grande, a verdade é que o próprio Cristo disse que chegará um momento em que o mundo saberá que Ele é o enviado do Pai, quando nós manifestarmos ao mundo este reino, e daí então nós ficamos perguntando, ora, e como fazer então? Deve haver um caminho, deve haver uma explicação, e então o Senhor aos poucos foi nos mostrando, nos mostrando que todas essas doutrinas, tanto ensinadas nesse ministério, como arrependimento, fé, novo nascimento, conversão, santificação, elas só podem ser de fato experimentadas quando percebidas a partir de uma perspectiva orgânica e não teológica, o que isso significa? Que a visão teológica da escritura, ela formula doutrinas ou conceitos dogmáticos, ou seja, se você fizer isso deste modo, isso vai acontecer com você, ou seja, para nascer de novo, você tem que crer em Jesus, aí a pessoa pergunta, você crê em Jesus? Eu creio, então ore comigo, a pessoa ora e confessa e de fato ela crê no coração, mas será que esse crer não está simplesmente para um mero posicionamento dogmático? Será que você não está simplesmente convencido no seu intelecto a respeito de algo, mas isso ainda não entrou no seu coração? Arrependimento, afinal, o que é? O que seria de fato arrependimento? Veja que Cristo diz, olha, o reino de Deus, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, o reino de Deus é chegado, o reino de Deus está perto de você, aí ele diz, arrependei-vos e crede no evangelho, ou seja, o arrependimento é condição precípua para a experiência do reino de Deus, tanto Cristo quanto João Batista e outros apóstolos, eles também declararam o arrependimento como condição, João Batista veio anunciando o reino e dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, vem Cristo e disse, o tempo está cumprido e o reino de Deus é chegado, e aí ele diz, arrependei-vos e crede no evangelho, entretanto, a pergunta é, ora, o que é arrependimento? E aí nós vamos nos lembrar de que nos ensinaram, ou talvez, mesmo intuitivamente, nós pensamos arrependimento de um ponto de vista religioso, dogmático, e sobretudo no sentido da língua portuguesa, a gente pensa assim, poxa, alguém fez algo de errado, ele cometeu um erro na sua vida, e então, ele agora está arrependido, aí nós ficamos buscando do que nos arrepender, então veja, se eu perguntasse aqui para a irmã Nolinha, que está à minha frente, hoje toda de verde, se eu perguntasse, Nolinha, há quanto tempo tem que você se converteu a Cristo, você dirá o que? Há quantos anos? Doze anos aproximadamente, se eu perguntar, ora, quando te foi pregado o Evangelho, foi dito que era necessário arrependimento? Sim, e você se arrependeu? Sim, aí perguntam, mas arrependeu-se de que? É a grande questão, ah, pastor, é o seguinte, eu fazia muita coisa errada, veja que o arrependimento, segundo o conceito dogmático, tradicional, e não menos equivocado, está olhando sempre para trás, ao passo que o arrependimento, conforme nós veremos, nos fará olhar para frente, lógico, que o passado vai nos servir de base para nos fazer entender que temos que olhar para frente, mas a irmã Nolinha estaria talvez procurando alguma coisa de que se arrepender, digamos assim, ah, pastor, eu dancei muito na minha juventude, pensa o tanto que eu dancei, frequentei festas, bares, namorei muito, beijei na boca, me abracei, fiz tanta coisa, fui para baile, o que mais que você fez Nolinha? Tanto difícil, não vamos falar tudo, só algumas coisas, para por aqui, então, é basicamente isso, mas talvez tenha um que seja mais pecador, entre aspas, do que a Nolinha, e fale, não pastor, eu tenho muito mais do que me arrepender, eu fumei maconha, eu fumava maconha, fumava cigarro, eu bebia pinga, eu bebia uísque, ou o que eu fazia, se encontrar um mais ainda, que se entenda mais pecador, não pastor, eu roubava, roubava, pegava o que era alheio, não é, tal, outros dirão, não, eu era, eu era macumbeiro, uma expressão, bem tradicional, eu fazia despacho, fazia, recebia espírito, e tal, e cheguei até a colocar nome na boca de sapo, e costurar, enfim, cada um tem uma história, cada um tem alguma coisa, a dizer, ou alguma coisa, do que se arrepender, eu não vou dizer para os irmãos, que nós não temos que ter, esse tipo de arrependimento, no sentido de ter, esse tipo de, entendimento, de que muitas coisas, que foram feitas, não eram adequadas, para um filho de Deus, para um homem, ou uma mulher, criados, a imagem de Deus, entre tanto, a expressão, arrependimento, na estrutura sagrada, ela é muito mais do que isso, ela excede, transcende, esse entendimento, que não raras vezes, não passa, de mero, como eu posso dizer, a pessoa está, não, não passa de, não, digo assim, muitas vezes, esse arrependimento, não passa de um tipo de, de remorso, não é, a pessoa faz, até mesmo, quando ela está, numa situação difícil, porque ela fez algo, esse algo, traz uma consequência, quando algo, que foi feito, traz uma consequência, que envolve polícia, ou envolve justiça, ou a mulher, ameaça, abandonar o casamento, ou os filhos, ameaçam sair de casa, ou o emprego, está colocado, não é, pode perder o emprego, ou você, perde uma coisa, que você gosta muito, aquilo nos afeta, de tal maneira, que parece gerar em nós, um sentimento, de tanto remorso, assim, não, nunca mais, se Deus me livrar dessa, nunca mais, eu faço esse tipo de coisa, é assim ou não é, mas é o tempo passa, as coisas, parece que se ajeitam, se aquietam, se resolvem, e aí a pessoa, se esquece, da promessa, e ela torna, a fazer, quem aqui, já passou por isso, alguma vez, e aí fica naquele ciclo, não é, faz o suposto erro, se arrepende, torna a fazer, ou torna a terremorso, e fica nesse ciclo, e não consegue, se desvencilhar, daquele mal, que havia cometido, é por isso, nós temos que avançar, no nosso entendimento, do que a escritura, quando Cristo diz, arrependei-vos, e crede no evangelho, o que ele quer dizer, com esse termo, arrependimento, palavra grega, é metanoia, e eu poderia dizer, que traduzir, no sentido geral, metanoia, é uma transformação, profunda, no indivíduo, uma transformação, profunda, na sua psique, não simplesmente, uma informação, mas uma mudança, profunda, na sua psique, quando, altera, o seu entendimento, e a sua relação, consigo mesmo, com o mundo, e com Deus, tem que haver, uma mudança, na verdade, arrependimento, ele está intimamente, ligado a questão, do pecado, e nós temos, então, que ver, primeiramente, de uma maneira geral, porque, enquanto nós estivermos pensando, se isto, ou aquilo, é pecado, presta atenção, nesse detalhe, aí, é um pouco confuso, porque, você vai nesta igreja, e fala, não, isso aqui, não é pecado, não é, você vai noutra igreja, e eles dizem o quê? Não, isto é pecado, cada grupo, cada denominação, cada ministério, tem um conceito, diferente de pecado, e de modo, que as pessoas, elas não sabem mais, exatamente, o que é, e o que não é pecado, outra hora, para você, era pecado, depois, deixou de ser pecado, é possível, que tenha voltado, a ser pecado, você, tem um conceito, de pecado, perdeu o conceito, agora não é mais pecado, daqui a pouco, você ouviu, outra pessoa falando, voltou ao velho conceito, não, agora é pecado, de novo, e afinal, para eu poder ter um profundo arrependimento, eu tenho que entender, o conceito, de pecado, e a palavra pecado, na escritura, tem um significado simples, básico, é o termo, ramartia, do grego, que se traduz, para a nossa Bíblia, por pecado, significa, simplesmente, errar o alvo, então, quando é, que você comete um pecado? Quando você erra, o alvo, todas as vezes, seja por palavra, por sentimento, seja por obras, nos relacionamentos, no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho, nos nossos projetos, sempre quando se erra o alvo, você comete, ramartia, você comete, pecado, a grande questão agora, é você saber, que alvo é esse? Para você saber, se você acertou, ou errou o alvo, você saber, ora, que alvo é esse? Você sabendo, tendo noção clara, do que é este alvo, você não terá dúvida nenhuma, quando você cometer um pecado, porque você, certamente, vai saber, puxa vida, eu estou errando o alvo, por esta razão, foi que eu trouxe os irmãos, para João, capítulo 15, porque nesse capítulo, talvez os irmãos tenham estranhado, esse capítulo que eu li, pensando, ora, o que o capítulo 15 de João, tem a ver, com arrependimento, o que tem a ver? Esse capítulo, para mim, hoje, ele é um dos capítulos, mais importantes, nesse sentido, de nos orientar, com respeito ao alvo, ao alvo, da nossa existência, veja que, acertar ou errar o alvo, não está para uma situação, isolada, da sua vida, acertar ou errar o alvo, está para a plenitude, da sua vida, da sua existência, em outras palavras, Deus te criou, Deus te gerou, você veio ao mundo, porque Deus quis, porque Deus te trouxe ao mundo, a grande questão, é que o problema do pecado, quando entrou lá no Éden, lá no princípio, é que o homem, ao, se dar conta de si, como um ser no mundo, em relação a si mesmo, a Deus, e ao, e ao, ao mundo criado, ele simplesmente, ignorou, o fato, de ele ter sido criado, por Deus, e assumiu, a si mesmo, o seu caminho, dando a si mesmo, a sua própria direção, no sentido de, não importa, se Deus me criou, não importa, se eu fui criado, para, um fim, específico, que ele determinou, que ele planejou, o que importa, que eu tenho condições, em mim mesmo, de viver, a minha própria vida, ou seja, ele ignorou, completamente, o homem caiu, ele ignora, que Deus tem um propósito, na sua vida, e passa, a viver, por si mesmo, e para si mesmo, no capítulo 15, portanto, nós já lemos, eu vou apenas, enumerar alguns pontos, e eu quero começar, enumerando, dois pontos importantes, que quando Cristo fala, sobre a videira, e sobre os ramos, e sobre o agricultor, essas três figuras, eu quero inicialmente, que vocês compreendam, que Cristo começa dizendo, olha, existe uma unidade, orgânica, e irreversível, entre a criatura, e o criador, ele diz, olha, eu sou a videira, verdadeira, eu sou, quem é a videira, verdadeira? É Cristo? Ele está dizendo, olha, eu sou a videira, então você tem que entender, que aqui é uma metáfora, a videira é uma árvore, então pense neste momento, nessa árvore, ora, esse Cristo, que diz ser a videira, o próprio João, na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 2, diz que esse Cristo, que é a videira, é a própria vida, ele diz, e a vida, se manifestou, e nós a temos visto, e nós dela, damos testemunho, os apóstolos, estiveram, com o Cristo encarnado, esse Cristo encarnado, que é o Cristo eterno, que é o Logos eterno, que é o Filho eterno, é o princípio vital, e orgânico, de todas as existências, não é isso que diz, por exemplo, em Apocalipse, capítulo 3, versículo 14, quando diz, o próprio Cristo dizendo, assim diz o Amém, a testemunha fiel, e verdadeira, o princípio, da criação, de Deus, o princípio, não é o começo não, o princípio é, o princípio orgânico, o princípio vital, porque ele, é a vida, se porventura, você está aí, você é fruto dessa vida, a vida é que gera, é a vida que fecunda, é a vida que cria, é a vida que anima, é a vida que alimenta, tudo o que você é, você é em Cristo, é impossível, que alguém não esteja em Cristo, é certo que existe, um conceito neotestamentário, de estar em Cristo, referindo-se àqueles, que se converteram, a Jesus Cristo, por ocasião, da pregação do Evangelho, nós que estamos em Cristo, mas, o próprio Paulo, vai ensinar, que todos nós, todos os homens, só vivem, nele, existem, nele, e se movem, nele, portanto, se você existe, se você está aí vivo, respirando, seu coração está pulsando, se o sangue corre, nas suas veias, se você está quente, corado, se você hoje, se alimentou, se você tem força, no seu organismo, no seu corpo, se você tem inteligência, toda boa saúde, no seu corpo, é nada mais, do que, a vida, e a vida, não é outra coisa, se não pelo testemunho, da escritura, o próprio Cristo, ele diz, eu sou, a videira, e vós, sois o que? Os ramos, olha que coisa, mais bonita, interessante, o ramo, de onde ele vem? Imagina, só a videira, dizendo, sou videira, estou precisando, de uns ramos, e eu vou, comprar ali, alguns ramos, vou buscar, em algum lugar, alguns ramos, foi assim? Não, de onde procedem, os ramos? Eles procedem, da videira, eles são, continuação, da videira, e essa videira, que é o próprio Cristo, dele, nós procedemos, nós fomos gerados, originalmente, dele, cuidado, quando Cristo diz, o que é nascido da carne, é carne, ele não está se referindo, ao seu primeiro nascimento, não, ele está dizendo, que, quando Deus criou, o homem no Éden, antes da sua queda, podia-se dizer, que Adão, antes da queda, era carne? Hã? O homem, se torna carne, carne, no sentido, de natureza, pecaminosa, de consciência, e coração, caídos, somente, depois da queda, ele quer dizer, que nós, nascemos, do pecado, nós, já nascemos, do homem caído, não é? E, portanto, não é? Nascemos, do pecado, porém, quando Deus cria, a humanidade, originalmente, porque Adão, não é um nome próprio, ainda que você encontre, uma referência, ao primeiro homem, como Adão, mas o próprio nome Adão, significa, simplesmente, humanidade, o termo Adão, se traduz, se lê, humanidade, Deus criou, a humanidade, originalmente, nele, e dele, não é sem razão, que em Lucas, capítulo 3, quando ali, Lucas vai traçando, a genealogia de Cristo, partindo de Jesus, e vai voltando, até chegar em Adão, e ele declara, e Adão, vírgula, filho, de Deus, então, veja que, os ramos, eles, procedem, da videira, eles são, extensão, da videira, e portanto, todos nós, temos que nos entender, em nome de Jesus, talvez, você, esteja neste momento, pensando alguma coisa diferente, talvez, você esteja buscando um versículo, ou outro, mas, cuidado com, as nossas teologias, ou seja, quando alguém ler, um texto como este, simplesmente, a partir do próprio texto, sem nenhuma informação anterior, sem nenhuma conexão prévia, sem nenhum arranjo, pré-estabelecido, ela só pode entender uma coisa, Jesus é a videira, e nós somos os ramos, lógico, esse nós é uma referência, imediata aos apóstolos, mas, é com quem, e para quem ele dizia, imediatamente, porque se você for pensar, que não se refere a nenhum outro, senão aos que estavam ali, imediatamente, então, você vai arrumar uma outra Bíblia para você, porque nada dela foi feito para você, tudo foi para outros, os nós da escritura, sempre foram outros, ou eram os apóstolos imediatamente, ou eram os discípulos imediatamente, ou era a igreja de Pérgamo, era a igreja de Corinto, mas nada disso foi escrito, para você diretamente, tem algum texto para Josué, que diga, para você Josué, nós tomamos, as verdades ditas, no eixo do tempo, e na sua história, e compreendemos, as verdades de Deus, para todos os homens, então, quando se lê, você vai entender, poxa, Jesus é a videira, eu tenho que entender, que Ele é, portanto, aquele que o Pai plantou, o Pai é o agricultor, agora, do Filho procedem os ramos, você é um ramo, que procede de Cristo, você é um ramo, que procede, da vida, você procede da vida, de onde você procede Vera? Ah, da minha mãe, não, da vida, Marcos Serra, de onde você procede? Da vida, Adriano, Silvia, Josué, cada um dos irmãos, eu procedo da vida, e portanto, como um ramo, eu estou nele, ah, pastor, aí não, se você está nele, observe que o texto, é muito claro, versículo 2, diz, todo ramo, que estando em mim, não produz, ou não der fruto, ele o corta, veja que, é possível, que estando nele, porque você está, ainda assim, você não produza frutos, o fato de você estar nele, de ter sido gerado por ele, de viver nele, se mover nele, existir nele, isso não garante, que você dará fruto, então, todo ramo, que estando em mim, não der fruto, então veja a possibilidade, e foi exatamente, isso que aconteceu, sendo homem, criado por Deus, gerado de Deus, como Paulo vai dizer, de Deus somos geração, de Deus somos prole, de Deus somos família, e aí se você pegar a palavra grega, genos, se traduz literalmente, de Deus somos rebentos, e aí eu posso falar, tranquilamente, de Deus somos ramos, porque um rebento, é um ramo, esse ramo, que estando nele, porque você não tem como, deixar de estar, por isso eu coloquei aqui, a unidade, a unidade orgânica, é irreversível, não depende de você, você não tem como, a partir de hoje, eu não estarei mais nele, nunca, não tem como, não tem como você sair da vida, não tem como você escapar disso, é um fato, agora, quando o homem cai, ocorre que estando nele, este homem, ele pode, não dar fruto, e não dar fruto, a partir do momento, que este homem, sendo um ramo, que está nele, decide, não permanecer nele, diz que diz, permanecei em mim, e eu, permanecerei em vós, todo o ramo, que permanece, em mim, esse dá fruto, então veja, duas assertivas, a primeira, que é uma negação, diz, o ramo, que estando em mim, não der fruto, ele corta, ou seja, o fato de estar, não é garantidor, ou não é garantia, de dar fruto, entende ou não? Agora, permanecei em mim, e eu, permanecerei em vós, certo? Todo o ramo, que permanece, esse dá, para dar fruto, tem que estar nele, ou permanecer nele? Então, o permanecer, passa por você, o permanecer, está na sua consciência, o permanecer, está no seu coração, o permanecer, está na sua alma, é o desejo profundo, é a consciência clara, quem é Deus, quem sou eu, qual é a relação, que nos une, quando se tem, tal consciência, aí você então, fala, não, eu vou permanecer nele, porque sem ele, nada, eu posso fazer, o que você pode fazer, sem Deus? Querem ver uma coisa, simples? Simples, 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 levanta a sua mão, direita, a meia altura, está bom, sabe porquê, que você conseguiu fazer isso? Sabe porquê? porque, ele está em você, sem mim, repita comigo, sem mim, nada, podeis fazer, nem piscar os olhos, nós podemos, só que o homem, na sua arrogância, ele fala, não, eu vou viver por mim mesmo, aquele filho da parábola lá, que nós já falamos aqui, umas mil vezes, eu acho que eu vou procurar um lugar para mim, sabe, essa casa, daqui está muito pequena, para o meu pai e eu, não está dando mais, ele vem, eu tenho que sair, o coração do filho estava cheio de amargura, mas não era amargura justificável, era amargura da ilusão, era amargura da incompreensão, era amargura das trevas, um filho dentro de casa, revoltado com o pai, sem nenhum motivo, sem nenhuma razão, o pai é amoroso, o pai que se doava, o pai que cuidava, mas o filho falou, não, eu quero ter a minha própria vida, eu vou sair de casa, vou para uma terra distante, e eu vou poder, fazer tudo o que eu quero, ser dono de mim mesmo, governo de mim mesmo, e vou mostrar para todo mundo, que eu sou um ramo, que não necessito, necessariamente da videira, então, você está em Deus, mas você produz fruto, você está em Deus, mas você permanece em Deus, e esse permanecer, portanto, fala de uma unidade amistosa, e de decisão sua, eu não quero discutir nenhum mérito, arminianista, e nem calvinista, o fato é que você sabe, que você não raras vezes decide muitas coisas, você fala assim, olha, eu a partir de hoje, eu não vou mais seguir, tem alguém aqui, que algum dia, falou assim, eu não quero seguir, mas eu não consigo deixar de seguir, tem alguém, há alguém, que está aqui hoje, num dia, numa experiência humana, experiência, estou aqui, Alexandre, e eu sou um servo de Deus, sabe, e eu falo assim, olha, eu sei o caminho, eu sei a verdade, eu sei de tudo, porém, eu não vou seguir, eu não vou congregar, eu não vou obedecer, eu não vou orar, eu não vou ler a Bíblia, eu não vou amar, eu não vou estender a mão, eu vou fazer tudo o que eu quiser fazer, contrário a tudo isso, e querendo fazer, não consegue fazer? não consegue? É um desafio, para alguém dizer, falar isso para mim, eu querendo fazer o mal, não faço, você tem que ter uma vida, sempre na verdade, porque quando você esteve, com a sua vida, diariamente, fora da verdade, uma vida prática, fora da verdade, o que te fez isso? Não foi porque, você falou, eu vou fazer, eu vou por aqui, e foi, ah, mas passou um tempo, você sentiu vontade de retornar, é, sente mesmo, porque a vida está aí dentro, clamando, se a vida te chama, você vem, mas não, raras vezes, você depois, torna a abandonar, uma vez, duas vezes, três vezes, dez vezes, vinte vezes, trinta vezes, eu falava aqui, na reunião do querigma, que uma ocasião, isso tem mais de vinte e cinco anos, eu cheguei numa reunião da igreja, jovem, adolescente, para a juventude, com a Bíblia na mão, bateu o pé dentro de casa, pensei, falei, sabe de uma coisa, eu estou querendo fazer umas coisas aí, que, de acordo com a igreja, não dá para fazer, então, eu vou ver o seguinte, fui lá, peguei minha Bíblia, coloquei debaixo do último livro, que tinha na estante, tinha uma pilha de livro, levantei todos, coloquei embaixo, para dizer, fica aí, depois a gente conversa, depois, aí fui fazer o que eu queria fazer, fiz, 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 aí depois voltei e peguei, depois voltei e coloquei, e esse ir e vir, é muito constante, no meio dos cristãos, já ouviram falar de crente desviado? Que crente que passa um ano na igreja, seis meses, e três, quatro, cinco, no mundo, como dizem, isso significa que, isso passa, pela nossa decisão, ninguém pode negar isso, falar que você não tem decisão, de quê? Lógico, eu não tenho governo, sobre o meu destino eterno, porque o soberano, e o eterno, tem um plano eterno, maior do que eu, maior do que as minhas decisões temporais, mas, aqui nessa vidinha, nesse dia a dia, você decide não ir ao culto, você decide deixar de congregar, por causa daquele irmão, daquela irmã, você decide fazer tantas coisas, ou não decide, ou você está indo, alguém está te pegando a força, e te levando, você não, eu não quero, não gosto, não faço, pelo amor de Deus, não faz isso comigo, ou é assim, ou você vai feliz, alegre, e se mete no barro, na lama, como o filho pródigo, inclusive, na própria parábola, o que Cristo conta, quando o filho disse, sairei, o que o pai responde para ele? Não, não vai, colocou os criados, para fechar a porteira, não foi? Não, soldado na estrada, atrás do filho, o que o pai fez? O pai, ficou vendo a situação, deve ter tido clamor do pai, mas não um clamor, que impedisse a decisão do filho, de ir, então veja que, ele diz, olha, eu sou a videira, vós sois os ramos, vocês são os ramos, sim ou não? Vocês são os ramos, são os ramos, pronto, vocês são, agora, permanecei, aí ele fala a você, é preciso que você permaneça, esse permanecer, está para a consciência, para o coração, e portanto, para uma relação, de comunhão, amistosa, nunca o pai, vai amarrar o filho, na perna da mesa, para não sair, você sabe disso, você tem experimentado isso, então veja que, existe uma união, orgânica, do homem com Deus, e uma necessidade, de ter uma unidade amistosa, que parte de nossa decisão, sim, mas, a grande questão é, se você é um ramo, eu pergunto, para que serve um ramo? É que nós entramos, diretamente, no conceito, de pecado, e de arrependimento, portanto, para que serve um ramo? Eu sei que você pode, criar várias situações, para dizer que o ramo, serve para qualquer coisa, mas não, olhe para a parábola, existe uma videira, a videira está plantada, existe um agricultor, está cuidando da videira, está ali, adubando a videira, e o agricultor, ele tem um desejo, o agricultor, tem um propósito ali, quem planta uma vinha, quer comer o quê? Dos frutos, ou seja, se você é ramo, você não tem outra razão, da sua existência, se não produzir fruto, não é sem razão, que é dito que, o agricultor está ali, e ele diz, olha, todo ramo, que não der fruto, ele corta, ele vai cortar, e o ramo vai secar, e depois de seco, o que acontece com o ramo? Cortou, secou, lança-se ao fogo, para quê? Para ser recuperado, como ramo? Não, porque ele perdeu a sua utilidade, o ramo só tem uma utilidade, produzir frutos, em outras palavras, você só tem uma utilidade, produzir fruto, você foi criado para produzir fruto, você é ramo para produzir fruto, o pai que é o agricultor, olha para você e fala assim, ramo, onde estão os frutos? Você pode fazer o que você quiser, mas, porque nós temos muitos sonhos, muitos projetos, você fala assim, puxa vida, eu vou criar, eu vou estudar, estudar, bom ou ruim, estudar, deve inclusive, mas saiba, o estudo não é a razão da sua existência, o estudo é uma necessidade temporal, então temos que estudar, porque nessa vida aqui embaixo, a coisa é complicada, ok? Você fala, não, eu vou me formar, e quando eu me formar no ensino médio, aí eu quero me tornar um doutor, aí você escolhe, eu quero ser um médico, pediatra, fala, não, eu quero ser um militar, quero galgar, a pirâmide, lá das hierarquias, e eu quero ser um grande coronel, maravilha, não é, você é coronel, parabéns, mas isso não é a razão da sua existência, ah, porque eu quero ser um dentista, não é a razão da sua existência, a Manu, minha filha, quando tinha uns 5, 6 aninhos, eu falei, filhinha, você quer ser o que quando crescer? Ah, eu quero ser conzinheira, conzinheira, achei interessante, porque ninguém fala que quer ser conzinheira, ela queria ser conzinheira, hoje não quer, mas naquele tempo, tudo bem, mas ser conzinheira, não é a razão da sua existência, você pode ser a melhor cozinheira do mundo, não é a razão da sua existência, depois que eu me formar, aí eu vou poder então, aí eu vou me casar, aí você casa, coisa boa, bonita, ali dois jovens que se amam, que se unem, que se abrazam, se beijam, e falam, nós queremos ter filhos, tem filhos, gera os filhos, agora eu vou educar os filhos, mas tudo isso, não é a razão, da sua existência, aí depois você fala assim, não, eu quero formar os meus filhos, quando eu estiver formando os meus filhos, também vou estar me aposentando, aí aposentado, eu vou comprar uma fazenda, olha que maravilha, já comprou um apartamento, já comprou um carro, ou já comprou uma casa, agora é uma fazenda, porque o aposentado quer ir para a fazenda, criar uma galinha, criar um porquinho, criar uma vaquinha, um gadozinho, plantar uns alfaces, ficar ali, na vida campestre, descansando naquela rede, os pássaros cantando, agora eu já estou velho, vou descansar, não é a razão da sua existência, não é, qualquer coisa, nesta vida humana que você faça, com sucesso, eu até digo que é possível, e nós devemos de fato, ter os planos, os projetos humanos, não é errado não, o grande erro, é quando nós, esquecemos que temos, um propósito original, e eterno, aí está o grande erro, porque quando você fala assim, eu vou dedicar minha vida, minhas forças, para construir uma vida, para estudar, para me casar, para comprar uma casa, para ter filhos, para criar filhos, para formar filhos, para casar filhos, esquecendo-se, que você é um ramo, para produzir fruto, você está exatamente, como aqueles, de quem Jesus fala, a vinda do filho do homem, será como nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, plantavam, edificavam, e não viram, quando veio o dilúvio, e os levou a todos, olha a ideia, ele está dizendo, que comer, casar, e dar-se em casamento, e edificar, e plantar, isso não é pecado, mas, tudo isso, pode ser, o seu, errar, o alvo, da sua existência, quando você ignora, que você como ramo, nasceu, e como ramo, você existe, para produzir fruto, e somente, quando você produzir fruto, é que você vai alcançar, a razão da sua existência, é que você vai acertar, o alvo, pastor, e esse fruto, o que ele significa, mas, antes de eu falar, o que ele significa, deixe-me ler com vocês, aqui, ainda em João capítulo 15, o versículo, 8, e o versículo 11, para que vocês vejam, duas coisas, extremamente importantes, com respeito, a você ser um ramo, e você como ramo, produzir frutos, versículo 8, diz, nisto, é glorificado, meu pai, em que deis, muito, fruto, você pode, dizer isso, para si mesmo, em voz alta, em voz baixa, no coração, como você quiser, nisto, é glorificado, o pai, puxa, quem quer glorificar, o pai aqui, de verdade, pensa um pouco, antes de responder, glorificar o pai, quão fácil é, ir para uma reunião, da igreja, e gritar, glória a Deus, ah, estou glorificando o pai, sim, nós também, o adoramos, e o bendizemos, com nossos lábios, verdade, mas, isso não, nada significa, se não houver o fruto, nisto, olha na sua bíblia, o versículo 8, tem o nisto, com T, nisto, é, glorificado, o meu pai, vírgula, nisto, o que, ele está apontando, para frente, apontando, nisto, em que, deis, muito, fruto, só podemos, glorificar o pai, somente, produzindo, muito fruto, em nome de Jesus, pense comigo isso, você pode, ter uma grande igreja, você, pastor, apóstolo, padre, não sei, dê o nome que você quiser dar, para você, igreja grande, poderosa, músicos, bandas, teatros, dançarinos, programas de televisão, escrever, livros, e mais livros, e mais livros, e mais livros, mas, não vai glorificar o pai, com isso, o pai, não é glorificado, por essas coisas, pelo menos, não está aqui, dizendo isso, o pai, só é glorificado, quando o ramo, produz fruto, ponto final, ou seja, nunca poderemos, glorificar o pai, se não, dermos, frutos, coloca isso, dentro do seu coração, eu vou chegar aí, no metanoia, no arrependimento, lá no final, estamos entendendo o propósito, primeiro, para saber se você está acertando o alvo, ou errando o alvo, para saber se você, de fato, sofreu ou não, esse processo de transformação, e expansão da sua consciência, em relação a si mesmo, ao mundo e a Deus, sobretudo, nisto é glorificado, meu pai, em que deis muito fruto, e assim, assim como, assim como, e assim, assim como, irmãos, dando frutos, e assim, e assim, vos tornareis meus, ah, Jesus, enquanto homem, sobre a terra, era um ramo, do pai, quem disse isso, está lá em João, capítulo 6, versículo 57, assim como o pai, que vive, me enviou, e eu igualmente, vivo, pelo pai, por quem ele vivia, o filho, que está no seio do pai, de onde ele procede, ele procede, do seio do pai, ele vive pelo pai, é um ramo, enquanto homem, está dizendo, eu vivo pelo pai, e enquanto homem, enquanto ramo, o filho, produzia, muito fruto, o filho produzia, ele diz, eu estou pregando para vocês, Jesus dizendo para todos nós, olha, o meu pai, só é glorificado, se vocês produzirem frutos, e somente produzindo frutos, vocês serão, meus discípulos, ser discípulo de Cristo, não é andar com a Bíblia, debaixo do braço, não é conhecer, as teologias sistemáticas, não é batizar, num tanque de água, nem num córrego, nem numa piscina, nem no Rio Jordão, não é fazer parte, de uma membresia, de igreja, de uma comunidade, não é dar dízimo, fazer campanhas, orações longas, e nem curtas, não é ir ao monte, fazer campanhas, para o seu demônio, nada disso, absolutamente, nada disso, ser discípulo de Cristo, é, seguir, o mesmo caminho, e proceder, semelhantemente, o filho produzia frutos, e ele diz, nisto é glorificado, o meu pai, em que deis muito fruto, e produzindo frutos, vocês se tornarão, os meus discípulos, então somente, quando todos nós, começamos a produzir frutos, nós nos tornamos, de fato e de verdade, discípulos de Cristo, ser discípulo, não é uma nomenclatura, não é um posto, não é um crachá, em nome de Jesus, temos que compreender, ser discípulo é, seguir as pegadas, os passos, caminhar na mesma trilha, e produzir, os mesmos frutos, está aqui dizendo, então, nós temos que, refletir, e reconsiderar, o ser discípulo, dá tempo ainda, tem muito tempo, não muito, não é, mas, dá tempo, se você parar, você ainda está vivo, enquanto você está respirando, você tem chance, de falar, eu quero, não somente, ser um ramo nele, eu quero permanecer, eu preciso permanecer, porque se eu permanecer, esta é a única condição, eu darei frutos, portanto, não queira dar frutos, queira permanecer, apenas permaneça, consciência, coração, ligado, dependência, ações de graças, amor, amando o pai, sabendo que nada é sem ele, se você começar, a dirigir a sua vida, cada passo, cada momento, nessa, consciência, eu estou nele, não dou um passo sem ele, você vai começar, a desenvolver, um sentimento profundo, de amor, por aquele, que te dá vida, te dá existência, e aí, essa dependência, fará com que os frutos, surjam, naturalmente, sem esforço, então, eu falei que falaria duas coisas, antes de falar sobre a metanoia, e sobre falar, o que é exatamente esse fruto, a primeira coisa que eu queria dizer, era, exatamente, que o pai só é glorificado, pelo fruto, você vai sair daqui hoje, dizendo, o pai só é glorificado, pelo fruto, o pai só é glorificado, não tem outra coisa, e segundo, está no versículo, no versículo 11, tenho vos dito estas coisas, para que o meu gozo, esteja em vós, e o vosso gozo, seja completo, ou seja, somente, quando você, então, produzir frutos, é que o pai, será glorificado, e somente, quando o ramo, produzir fruto, é que esse ramo, encontrará, a plenitude, da sua vida, já ouviu falar, do vazio, que há dentro do homem, quem já ouviu falar, o vazio, aí você fala assim, olha, esse vazio, é falta de Deus, já ouviu falar isso, você tem que, receber a Cristo, a pessoa, aceita Jesus, ela fica, naquele, ah, agora eu preenchi meu vazio, quem já ouviu falar disso, preenchi meu vazio, só que, esse vazio, que foi preenchido, desculpe-me, mas, é muito semelhante, ao que Jesus fala, para a mulher samaritana, em João capítulo 4, quando ele fala, que aquela mulher, ia, buscar água no poço, lembra disso, saciava a sede, não saciava, ela bebia, não saciava a sede, saciava, mas logo, tinha que pegar mais água, porque, não saciava plenamente, não saciava, eternamente, o que significa, que, não raras vezes, o que se diz, preenchimento, da alma, do espírito, do coração, dos homens, é ele, está dentro de uma religião, e ele precisa, de constantes congressos, de constantes consagrações, de constantes pregações, de constantes encontros, para ele estar sempre alimentando, e se enchendo, mas, logo o vazio volta, ele tem que ficar buscando, indo, e buscando, Jesus fala, de um gozo completo, de um gozo pleno, que nada no mundo pode tirar, nada, nem a vida, nem a morte, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o futuro, nem o por vir, nada pode tirar, é um preenchimento, um gozo, uma alegria, que nada pode roubar, essa satisfação, como Paulo vai dizer, tanto faz, eu aprendi a conviver, em toda e qualquer situação, tanto faz, se eu estou na escassez, ou se eu estou na bonança, olha, o gozo, não sai, por causa da escassez, o gozo, não sai, por causa da fome, da perseguição, mas olhem para os cristãos de hoje, olhem para si mesmo, olhem para nós mesmos, com quanta facilidade, nós deixamos, com quanta facilidade, nós nos entristecemos, e abandonamos, e paramos de seguir, não precisa de muita coisa, é pouca coisa, qualquer coisa, estamos nós abandonando, qualquer coisa, estamos nós nos entristecendo, com o irmão tal, basta o irmão tal, para nos entristecer, e eu não querer mais seguir, está lá, o que foi, não, dá não, aqueles irmãos lá, não dá não, e está lá, na amargura, na tristeza, no pecado, quantas e quantas vezes, nós vimos isso acontecer, no nosso meio, ou conosco mesmo, temos que pensar isso, Jesus disse, não, quando o ramo produz fruto, ele encontra, a felicidade, felicidade, que é aquilo que o homem, tanto procura, desde sempre, tudo que o homem procura, é felicidade, quem aqui quer ter felicidade, não é alegria, alegria nós temos, não é, quando lá, o São Paulo fez, três a um, por exemplo, olha a alegria, pulsando, aí o, o São Paulo, a gente se alegra, aí quando o Flamengo ganha, lá do Cruzeiro, de um a zero, se alegra, é uma alegria, é uma alegria, toda, vai embora, a sua alegria, a tristeza de outro, sempre a alegria de um, é a tristeza de outro, quando o seu time ganha, o outro perde, o que torce para o outro time, sofre, é uma tristeza, e uma alegria, eu falo de felicidade, felicidade, é a plenitude de alma, de consciência, de espírito, e aí, você pode falar como Jesus, dizendo, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo, alegria, plenitude, completação, satisfação em Deus, ou seja, somente produzindo fruto, Deus é glorificado, somente produzindo fruto, você será uma pessoa plena, com felicidade, plenitude, completa, aí você pode falar assim, eu não preciso mais de nada, mas como assim de nada, você ainda não comprou o seu carro, não, mas isso aí é a coisa mais, boba que tem, isso aí é passageiro, se eu andar a pé a vida inteira, não vai mudar o meu destino eterno, e o fato de eu estar em Deus, de ser de Deus, de permanecer em Deus, e de produzir muito fruto, ah, eu não comprei, eu não me casei ainda, não importa, você pode até morrer sem se casar, muitos morrem sem se casar, não dá nada, a pessoa, a gente sente tristeza, a tristeza é passageira, o cristão pode ficar triste, mas não pode ser infeliz, se o cristão está infeliz, não tem a felicidade, não tem a plenitude, não falo para vocês, falo de todos nós, é porque nós ainda não produzimos o fruto, esse fruto glorifica o pai, e nos dá o gozo completo do filho, para dentro do nosso coração, por isso quando o cristão estava para ir à cruz, momentos antes, ele demonstrou no rosto, intrépida resolução, de seguir para Jerusalém, é certo, é verdade, ele chorou, e o seu suor se transformou, em outra de sangue, a sua alma se angustiou, mas quando vieram prendê-lo, ele deu um passo, falou assim, eu sou, eis-me aqui, quando Pedro tentou impedir, falou Pedro, para, é necessário, por isso que na cruz ele dizia, pai perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, é por isso que na cruz, ele não tinha ressentimento, ele não tinha pensamento de retaliação, porque ele estava ali na plenitude, da eternidade, na plenitude de Deus, nada podia roubar, a paz do coração de Cristo, ele disse assim, olha, eu vos dou a minha paz, não a dou como o mundo a dá, porque a paz que o mundo dá, é uma paz passageira, e Paulo veio completar o sentido, dizendo, a paz de Deus, que excede, todo o entendimento, agora chegamos no ponto da mensagem, é o ponto, se eu sou um ramo que produz fruto, acerto o alvo, se eu sou um ramo que não produz fruto, não acerto o alvo, esse fruto está aqui, na sua Bíblia, capítulo 15 de João, no mesmo texto que nós lemos, versículo 9, como pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor, se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu pai, e no seu amor permaneço, versículo 12, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, o fruto é toda e qualquer expressão do amor de Deus, então veja que, para sintetizar o assunto, para não ficar muito extensa, muito extenso o conceito, basta você pensar, olha, eu nasci para amar, amar, é doação, é altruísmo, engraçado que quando Deus quis dar ao homem, uma ideia, imperfeita, uma ideia distante, do amor de Deus por nós, lá no livro de Isaías, ele falou assim, olha, pode uma mãe, se esquecer do filho, que ela ainda amamenta? Não pode? Pode, mas é uma coisa, está fora do padrão, não é? Quando uma mãe se esquece do filho que amamenta, essa pessoa tem profundos problemas psíquicos, pode cuidar, tem problemas aí graves, mas, uma mãe, o que ela não faz para um filho, sobretudo esse que mama, indefeso, faminto, bichinho, até precisa do leite do peito, para poder viver, se não der banho, não toma banho, não faz nada, morre ali se deixar, pode uma mãe se esquecer do filho, que ainda amamenta, eu, todavia, jamais, me esquecerei de você, ou de vocês, ou de vós, mas, o fato é que eu quero falar desse amor, e para ilustrar o amor, ele diz, olhe, portanto, para uma mãe, com um filho, que acabou de nascer, o que essa mãe é para esse filho? tudo, a mãe vive para o filho, ela não dorme de madrugada, por causa do filho, seu filho dá um gemidinho, mas ela está em pé, olhando, está todo mundo dormindo, o pai está dormindo, os irmãos estão dormindo, a tia, a avó, a sogra, está todo mundo, a mãe está lá em cima do berço, olhando, preocupada, acaba de amamentar, fica lá mais de meia hora, amamentando, cochilando, aí, quando acaba, aí tem que colocar para rotar, é, senão morre, é ou não é? Dá para o outro cuidar? Outro cuida, mas vai pagar quanto? Ah, mas é porque é irmã, a irmã quer receber, quanto é que vai pagar, para olhar o sobrinho, não é? É normal, o mundo é assim, a mãe não, a mãe é mãe, é doação, é graça, é altruísmo, é entrega, é cuidado, o amor não vive para si, absolutamente, em outras palavras, você é um ramo, que Deus, gerou da própria videira, para, amar, está lá o ramo, num sofrimento, grande, para produzir, aqueles cachos, de uva pesado, o ramo tenro, fino, os cachos, pendurados, ele lá sustentando, daqui a pouco, vem outro, e fala, eu vou, arrancar os frutos, aí corta, arranca, e o galho, entrega, ah, não, 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 não é assim não, com tanto trabalho, construir, produzir, esses cachos, você vai levar, vai levar, o ramo, entrega, outro leva, as uvas, os cachos, para quê? para fazer vinho, beber vinho, ficar alegre de vinho, e o ramo, vai produzir mais fruto, para você tornar a colher, o fruto só, produz e entrega, produz e entrega, produz e entrega, portanto, o amor, é doação constante, você existe para amar, você existe para produzir, para que outros se alimentem, imagine um mundo, onde todos produzem, todos se dão, uns aos outros, quando eu entender, que a minha existência, é para vocês, mas eu não vou morrer, porque vocês também, tem a existência para mim, e quando então, começarmos a amar, uns aos outros, doação de uns aos outros, cuidado de uns aos outros, quando eu cumpri, aquilo que Paulo disse, que o meu interesse, não seja aquilo que é meu, mas também do que é do outro, preocupado com o outro, preocupado com a família do outro, com a condição do outro, e somente assim, é que nós seremos discípulos de Cristo, agora veja, qualquer coisa que você faça, preste atenção, no conceito, qualquer coisa, pastor, eu sou homem honesto, ok, sou trabalhador, muito bem, levanto cedo, de madrugada, durmo tarde, não tomo nada de ninguém, é o seu dever, nada mais do que isso, mas se você, vive, para você, você está, cometendo, ramartia, você está errando o alvo, você não, não foi gerado, para viver para você, viver para si, é o princípio do pecado, é o ego, é o egoísmo, para mim, eu subirei, elevarei o meu trono, na extremidade norte, eu, o eu sempre presente, o amor não tem eu, o amor é doação, portanto, qualquer palavra, qualquer sentimento, e qualquer atitude, esse é o conceito fundamental, que não procede, do amor, é pecado, por isso Jesus falou, que orar, segundo os fariseus, era pecado, eles oravam, para serem vistos, oravam para si mesmos, jejuavam para si mesmos, muitas vezes, nós congregamos, para nós mesmos, eu vou lá, porque eu preciso, ouvir uma palavra, eu vou lá, porque eu preciso, receber uma oração, eu vou lá, porque eu estou, com um problema na família, vai que Deus ajuda, eu vou lá, para receber uma benção, vivemos, a vida inteira, tentando enganar a Deus, fazendo as coisas, supostamente, corretas, para ver se Deus, muda a minha história, pecado, tudo isso é pecado, porque você está buscando, o seu próprio interesse, quando é que nós vamos dizer, eu vou congregar, por causa da igreja, o corpo de Cristo, vou congregar, porque meus irmãos, precisam de mim, da minha presença, da minha oração, da minha oferta, da minha comunhão, do meu abraço, congregar, não para si, mas para o outro, não é sem razão, que nós somos corpo de Cristo, e corpo de Cristo, implica, um conjunto de membros, e nenhum membro do corpo, visa ou serve, a si mesmo, você conhece algum membro, do seu corpo, que existe para si mesmo, não é para o corpo, eu falava lá em São Paulo, desculpe meus irmãos, se porventura, eu falar alguma coisa, que fica ruim para você, mas, não é maldade, nem é para você, que eu estou falando, mas, eu acho tão egoísta, uma pessoa, que tem os meios, tem a condição, tem o tempo, de congregar, mas fala, não, eu prefiro congregar, pela internet, o isolamento, da sua casa, isolamento, dos irmãos, lá você está bem, você pode assistir o cu, deitado na cama, coloca as pernas para cima, fica lá com o computador, com o celular, não sei, você pode até fazer uma engenhoca, para poder segurar, alguma culpa, você não tem que segurar, ficar só olhando, você pode sair, tomar um suco de laranja, olha que maravilha, é, você pode tomar um banho, já volumial, estou ouvindo a pregação, que maravilha, tomando banho, se esfregando, que maravilha, na sua casa, no seu lar, no seu aconchego, mas nós estamos aqui, nós estamos aqui, e estar aqui, é uma necessidade, não é minha não, é nossa, os irmãos, entendem o que eu estou dizendo? Quantas vezes, você tem os meios, tem a condição, às vezes, mora do lado do local, de reuniões, em casa, na internet, em nome de Jesus, bem, tudo, você não precisa perguntar mais, pastor Josué, usar bermuda é pecado, você não tem que mais perguntar isso, pastor Josué, fazer isso, não pergunte mais isso, é certo que tem muitas coisas, que ao ser colocado no crivo do amor, vai, não vai afetar o amor, mas, pode ser que isso, não sendo pecado, segundo este princípio, possa prejudicar a sua saúde, aí é outra situação, já não é mais questão de pecado, e não pecado, certo? Ah, pastor, porque o meu filho, ele está usando maconha, não é? Isso é pecado? Ah, se você colocar no princípio do amor, a quem que está acontecendo? Entretanto, entretanto, talvez você que não faça uso dessa erva, você goste daquela carne bem gorda, que também vai te matar, o outro vai ser morto pela erva, você pela gordura, entenderam ou não? É uma questão de pecado? Não, não é uma questão de pecado, é uma questão, de você fazer um bom uso, o que nós raramente fazemos, para saber o que é bom para a minha saúde física, se você trabalha muito, e dorme pouco, pastor, eu trabalho tanto, pastor, eu trabalho 18 horas por dia, não é? Você vai morrer, você não está dando ao seu corpo descanso necessário, certo? Então, não vamos entrar nesses méritos, dessas coisas pequenas, porque enquanto nós ficamos, há tantos anos, perguntando, pecado não é pecado, pecado não é pecado, pegue seguindo, pecou, pecou, não pecou, nós não ganhamos nada com isso, quanto você ganhou com isso? O que você ganhou? Olhe na vida dos outros, que o irmão está pecando, porque o irmão tomou uma cerveja, quanto você ganhou? Ah, você pecou, porque você não estava no princípio do amor, porque quando você vê o seu irmão cometendo qualquer coisa, que no seu íntimo você entende como sendo mal, pecaminoso, ou qualquer outra coisa, o amor diz, vai lá e abraça seu irmão, ora com ele, aconselha, tenta ganhar o seu irmão, não sai por aí dizendo dele não, de casa em casa, falando mal, criticando, isso é pecado, porque está fora do princípio do amor, porque quando você fala mal de um irmão, com razão ou sem razão, você peca, você erra o alvo, você não nasceu para falar mal das pessoas, você nasceu para abraçar, para orar, para interceder, para resgatar, para ajudar a levantar, ajudar a caminhar, você nasceu para isso, entenderam? Então não é mais tempo de ficarmos perdendo tempo com essas coisas, portanto, o termo metanoia, que significa uma transformação tal, de consciência, de coração, quando você compreende, puxa, quanto tempo eu passei da minha vida, errando o alvo, fiz muita coisa, boas e ruins, olha, eu trabalhei, eu estudei, eu me casei, eu criei filhos, eu congreguei inclusive, dei dízimo, fui à igreja, cantei no coral, fiz muita coisa, mas, eu não estava, produzindo o fruto do amor, porque tudo isso, era visão da mim mesmo, porque até as coisas espirituais, é como quem quer garantir a sua salvação, é como quem quer garantir uma bênção, uma prosperidade, um livramento, alguma coisa, e até os que não acreditam nisso, quando a coisa aperta, corre para a igreja, e por que corre para a igreja? para ver se Deus usa de misericórdia, então, sempre é atrás de algum benefício próprio, sempre, então, o que é o arrependimento? É quando você consegue compreender, que você passou muito tempo da sua vida, fora do propósito de Deus, fazendo coisas, embora lícidas, lícitas, mas não visava ao propósito, você fala, puxa, agora que eu entendi, você ganha uma visão, a sua consciência dilata, expande, você passa a ter tal compreensão da sua existência, e você fala assim, bem, agora que eu consigo ver, eu vou na direção certa do alvo, tanto é que não poucos estudiosos entendem, que melhor se traduz metanoia por conversão, do que por a palavra arrependimento, segundo o nosso conceito em português, muitos entendem que conversão, se adequa muito melhor ao sentido de metanoia, precisamos nos converter, e converter é voltar a face, para a direção certa, é voltar o coração, para o alvo, que tal, nós buscarmos, a experiência do arrependimento, mudança, eu preciso me compreender como ramo, compreender a razão da minha existência, saber que somente em Deus, eu vou produzir frutos, e somente produzindo frutos, eu vou glorificar o Pai, somente produzindo frutos, eu vou me tornar, ou eu vou alcançar a planificação da minha alma, a felicidade da minha alma, que é nele, é a glória dele, e então, eu agora vou então viver, para os meus irmãos, vocês querem uma prova, do que eu acabei de dizer, uma prova, e eu encerro com essa prova, porque já passamos, dez minutos do horário que eu previa, querem só uma prova, sim ou não, só para os irmãos entenderem um pouquinho, teologicamente, quebrando o princípio, para Deus sobre a terra, existem três povos, judeus, gentios e igreja, salvo engano, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 30, três povos, os judeus, são os filhos de Abraão, segundo a carne, igreja, nós, que cremos no Cristo histórico, no evangelho histórico, e os gentios, são as nações, a quem os crentes chamam de, ímpios, ok, então, olhando para as nações, e portanto, para aqueles, a quem os crentes chamam de ímpio, está lá dizendo que, o Cristo de Deus, veio na sua segunda vinda, em poder e glória, e se assentou no trono de sua glória, e reuniu as nações ao seu redor, as nações, imagina só um crente não convertido, mas, igreja, está lá do outro lado, de longe, agora eu quero ver as nações, ficarem espertas, vão tudo se dar mal, aí Jesus começa a separar, uns dos outros, você para cá, você para lá, você para cá, e o crente não convertido, que está para descer para as trevas exteriores, olhando, por que ele separa, não vai tudo para um lugar só? Não, calma, é o princípio do fruto, o princípio do amor, separando, como um pastor separa ovelhas de bodes, Jesus disse, aos que estavam à sua direita, prestem atenção, esses aqui, à direita, não andavam nas igrejas, não era igreja, nações, não tinha chancela católica, evangélica, protestante, nada disso, o povo comum, viveu, Jesus disse, olha, vinde, benditos, do meu pai, possuir por herança, vocês possuem por herança, um reino, que está preparado para vocês, desde a fundação do mundo, pensa no espanto, espantoso, muito espantoso, quem são esses senhor? São as nações, a igreja, teologicamente falando, foi arrebatada, não importa se antes, durante ou depois, mas já passou pelo tribunal, aqui são as nações, vocês têm um reino preparado, para vocês, alguém fala assim, o senhor pode dar uma explicação, que seja plausível, passei a minha vida toda, estudando teologia, e não compreendo isso, e Jesus responde, sabe por que, que vocês têm um reino preparado, para vocês, nações que estão à minha direita, porque eu, eu, Jesus Cristo, estão sabendo? Jesus, o filho de Deus, eu tive fome, e vocês me deram de comer, eu tive sede, e vocês me deram de beber, quando eu estava nu, vocês me vestiram, lembram que eu estava preso, vocês foram me ver, nas minhas horas mais difíceis, vocês estiveram do meu lado, segundo espanto, essas pessoas não lembram disso, senhor, mas, você está lembrado? Não, nunca vi este homem, tudo bem agora, nós estamos sabendo, que é, tudo bem, mas, eu não me lembro, de ter feito nada disso, não sei, quando foi Jesus, que nós fizemos isso para ti, quando foi que nós te vestimos, visitamos, te demos remédio, quando foi? E Jesus respondeu, dizendo, quando vocês fizeram isso, a um desses meus pequeninos irmãos, vocês fizeram a mim, ou seja, alimentar, visitar, acolher, levantar, curar, é fruto do amor, vocês amaram, vocês estiveram no princípio do grande mandamento, amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, e ao teu próximo como a si mesmo, entre para o reino, que vos está preparado, desde a fundação do mundo, e a multidão de nações, entrando para o reino do Pai, e agora? Vai parar de congregar por isso? Está fora do princípio do amor, cuidado, agora vocês, aqui à minha esquerda, prestem atenção, prestem atenção, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, o fogo que vai queimar os ramos, vocês, enquanto ramos, não deram frutos, viveram para si mesmos, como o rico da parábola, tinham a mesa farta, de bens intelectuais, de bens materiais, de bens espirituais, seja de que bem for, de qual for a natureza, vocês não compartilhavam, quantos Lázaros havia a porta, mas vocês, queriam apenas viver regaladamente, esplendidamente, com vestes de púrpura, gordo, lá o rei Momo, sentado, comendo, e o Lázaro que se exploda, é, está lá, Jesus falou a parábola, então, vocês vão para o fogo, o ramo, que não produz fruto, porque viveu para si mesmo, não serve, para outra coisa, serve para produzir fruto, ou para ser lançado, no fogo, será lançado, no fogo eterno, banição da vida, desaparecimento, quem não serve para existir, não deve existir, simples, mas sem o porquê, não estão me entendendo, não é bem assim, não, não é assim, Jesus, eu fiz tanta coisa boa, calma, eu tive fome, vocês não me deram de comer, eu tive frio, vocês não me vestiram, tive doente, não me visitaram, não me deram remédio, não me acolheram, não fiz nada disso, mas a gente não lembra disso não, desculpa, a gente não lembra de ter feito esse mal com o senhor, é porque quando vocês deixaram de fazer isto, a um desses meus pequeninos irmãos, vocês deixavam de fazer a mim, por isso serão lançados, no fogo eterno, por não produzir fruto, pastor, mas onde fica? Não, não fica nada, João 15, é um texto simples, que diz que o ramo, ou produz fruto, ou vai para a fogueira, lógico, isso não é nenhuma ameaça, o filho não pode ameaçar ninguém, o pai não ameaça ninguém, nem essa palavra pode ameaçar ninguém, mas é apenas dizendo, que você tem uma razão de ser, uma existência para um propósito, mas o agricultor, ele, está procurando fruto, e há um texto em Lucas 13, que diz que o, vindo o dono da propriedade, buscar o fruto, não havia fruto, aí, falou assim, então faz o seguinte, então, se não produz fruto, então corta, eu estou trazendo, novamente, o mesmo princípio, se não tem fruto, corta, para que vai ficar, aqui, ocupando inutilmente a terra, Lucas 13, versículo 6 em diante, se não me engano, leiam depois, são três versículos, somente, o princípio, qual que é? fruto, não dá fruto, corta, foi quando o agricultor disse, calma senhor, calma, vamos dar mais um ano, de oportunidade, para produzir, se não produzir, aí nós cortemos, então, é a misericórdia de Deus, clamando, Deus, deseja, que todos cheguem, ao arrependimento, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 9, ele é longânimo, para convosco, não querendo, que nenhum de vós, se perca, se não, que cheguem, ao arrependimento, essa mudança, de consciência, de que você, não existe, para si mesmo, mas existe, para Deus, e para, os homens, amém? Amém?